Fala aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui me trazendo um vídeo de como você deixar mais claro, beleza? Com mais brilho aí a sua noite ou o seu jogo Minecraft, beleza? Bom, se você não tá procurando por isso, então eu... Eu faço desculpas por eu não ter te ajudado, mas esse aí é permanente, beleza? E como vocês estão vendo aqui, meu brilho não aparece mais, beleza? Então eu vou ensinar vocês a como fazer isso. E deixar a sua noite mais clara, como vocês estão vendo. Como vocês estão vendo aqui, eu vou cavar bem fundo aqui e vou tampar pra vocês verem como é que fica lá de baixo. Já tô com o brilho bem grande aqui, bem... o brilho bem legal, né? E cavando aqui pro lado, nós vai... nós vai, né? Aqui eu vou tampar, né? Eu vou tampar. E galera, como ficou legal, não ficou com aquele... com o brilho... ficou com o brilho bem legal mesmo. É... redimensionado, porque o Minecraft, ele não fica com o brilho assim legal, né? O Minecraft, ele fica com o brilho bem... bem tosco mesmo. Que eu vou mostrar pra vocês como que o Minecraft ficaria com o brilho assim. Ó, eu vou botar no último aqui do brilho e ele ficaria assim, galera. E com esse brilho, ele vai ficar muito melhor, beleza? Então, eu vou ensinar vocês e eu já volto. Falou e tchau! Beleza galera, eu já tô aqui no meu dispositivo. Natália, ele sabe o meu dispositivo pra ensinar pra vocês a como colocar esse bagulho aí de... de mais... de mais brilho aí no seu Minecraft, beleza? Bom, vocês vão precisar do aplicativo Yes Fire Explorer ou algum... é... algum... onde mexe em pasta, algum app que mexe em pastas, beleza? Eu tenho esse aqui, Yes Fire Explorer, ele é muito bom. E vários youtubers usam também, beleza? Bom, entrando nele aqui, vocês vão avistar essa parte aqui. Games, beleza? Eu já tô mirando agora. Vocês vão dar um clique nela com o .mojang, é a única pasta que tem. E vai clicar em Minecraft IP, onde eu tô grifando agora, beleza? Bom, clicando nela, vai ter essas opções aqui. Vocês clicam em Options TXT, beleza? Que é essa daqui. Depois que você clicar nela, vai aparecer em qual... em qual arquivo você quer abrir ele, né? Se você não tiver nenhum, ele vai abrir normal, beleza? Vocês clicam em Yes Not Editor, beleza? E vai abrir essa aqui. Aqui você já tá na linha do Minecraft, beleza? O que vai ter dentro do Minecraft. Aqui, galera, vocês vão clicar nesses três pontinhos. Editar. E vão procurar por GFX Gama, beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei, galera. Vai tá assim, ó. Aqui, Gama. Vai tá assim, ó. No seu, ó. 0.94. Vai tá assim. Você apaga. Se não tiver, apaga também. E coloca assim, ó. 1.500, beleza? Só isso. Depois disso, galera. É só você vir aqui, ó. E voltar. E voltar de novo. E vai aparecer uma opção aqui. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui o que vai aparecer. Porque aqui não apareceu porque eu não mudei nada. Mas eu vou mudar aqui. 501. Beleza? Vai aparecer essa seguinte mensagem aqui. Deseja salvar options.txt? Você clica em Sim, beleza? E pronto. Depois de clicar em Sim, é só você abrir o seu Minecraft. Eu vou abrir o meu Minecraft e eu já volto, beleza? Beleza, galera. Já entrei aqui no meu mundo. Tá vendo como ficou o brilho bem legal mesmo? O brilho ficou bem show. Eu gostei pra caramba do brilho desse negócio aqui. Aí que o Neto me ensinou, beleza? Neto Plays. O canal dele vai tá aí. O nome do canal dele. Se vocês quiserem dar uma olhada. Beleza? E ó como ficou bem legal mesmo. E outra coisa, galera. Vocês não podem trocar esse negócio aqui, ó. Beleza? O brilho não vai ter mais a barrinha dele. Pra você não ver. Você não pode clicar nele, beleza? Não pode. Porque senão o brilho vai sumir. Aí vocês vão... É... Vocês vão ficar... Aí é só fazer de novo que volta, beleza? Então você não pode mexer. Então, mas é isso, galera. O brilho ficou bem legal mesmo. Ficou bem show. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, beleza? Que vai fortalecer o canal. E a divulgação do canal, beleza? Também. E é isso, galera. Falou e tchau!